Olá, gente má! Essa semana era pra ter tido muito mais vídeos, mas acabou que segunda-feira, primeiro, a minha internet atrasou o pagamento e aí, né, a gente foi sem internet. Aí, terça-feira, teve manutenção na rede elétrica e aí a gente não teve nem internet e nem energia. Quarta-feira, finalmente, né, aí a gente teve internet a partir das nove e meia, mas aí eu já tava mexendo com o podcast. Agora, a gente tá de volta, vamos focar aqui no cinema, vamos fazer mais vídeos. Nos últimos anos, o cinema tá chegando em todos os países do mundo, principalmente um dos maiores, a China. E, por isso, agora a gente tem muito mais bilheterias acima de um bilhão do que nos últimos, sei lá, na última década. E no vídeo de hoje, quais são as maiores bilheterias da história até agora? E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Como isso é uma lista, vamos falar, né, de trás pra frente. E a décima posição fica com Harry Potter. O último filme de Harry Potter estreou em 2011, foi a maior bilheteria do ano e, principalmente, tava muito esperado. Afinal, oitavo filme, mais de uma década no cinema e já era esperado que a bilheteria fosse gigante. Harry Potter e as Relíquias da Morte continuava as aventuras do Harry atrás das horcruques... Horcruques! Meu Deus, horcruxes... Do Valdemort. O filme foi dirigido pelo David Yates e trouxe o elenco original. Não tinha como não ser, né? Daniel Radcliffe, Emma Watson e o Rupert Grint. E pro mérito desse filme, faz todo sentido ele ter tido essa bilheteria gigante. Por quê? Esse é o oitavo filme da franquia, que começou lá no começo dos anos 2000. Ano após ano, a gente esperava uma nova sequência. Mas a verdade é que lá em casa a gente não podia assistir, então eu perdi muito. Eu perdi 90%. Sabe, você ia no cinema assistir porque tava sendo um filme novo? Pois é, 90% desses filmes eu perdi. Aí vocês se perguntam, mas por que, Annie? Gente, vocês sabem, pais religiosos, né? E por causa disso eu acabei perdendo a maioria dos filmes. E apenas no final eu consegui acompanhar direito. Então depois de anos após anos esperando filme após filme, é claro que o hype tava gigante. E em 2011, Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 foi a maior bilheteria do ano. E agora está no décimo lugar das maiores bilheterias de todos os tempos. O filme arrecadou sozinho 1 bilhão e 341 milhões de dólares no mundo inteiro. Pantera Negra. Saiu um filme que é bem recente, aliás, foi do começo desse ano. Como que é possível que já tá entre os 10... Entre as 10 maiores bilheterias de todos os tempos? Pantera Negra acompanha o T'Challa, que depois de Guerra Civil, onde seu pai foi morto, ele retorna ao Wakanda pra se tornar o rei do local. Até que aparece o Killmonger, que o desafia e, consequentemente, ganha o trono. O filme é um marco no cinema e continuou o ano inteiro sendo falado, sendo considerado muito importante pra cultura negra, muito importante pros artistas negros e pra comunidade também. Diretido pelo Ryan Coogler, Pantera Negra foi o 18º filme do MCU. E... olha só. Ficou repleto de críticas positivas e tá concorrendo até um Oscar. Mas as críticas foram bem positivas quanto à história, ao vilão. O vilão é ótimo. E todo o resto é ótimo, com exceção dos efeitos especiais no final. Aí você fica completamente confuso no meio da luta e... O que que tá acontecendo, meu Deus do céu? E essa é a principal crítica de qualquer pessoa que vai assistir esse filme. Mas ele é extremamente importante, com o diretor negro, muita gente bacana e que abriu um leque, sabe? Que disse que, olha só, a gente também gera grana. E Pantera Negra gerou 1 bilhão e 346 milhões de dólares. Vingadores, a Era de Ultron. Não sei se vocês perceberam, mas essa lista aqui parece que vai ter muita coisa da Marvel. E não é brincadeira não, viu gente? Tem muito filme da Marvel nessa lista. Desde o começo do MCU, os filmes da Marvel têm quebrado recordes após recordes, crescendo pra caramba, e provando que o conceito de universo compartilhado funciona e funciona muito bem. Afinal, vai subindo o número de hype, o número de pessoas que se tornam fãs. E, consequentemente, o último filme seria, né, bastante lucrativo. No caso de Vingadores, a Era de Ultron, que é o segundo filme dos Vingadores, aqui nós temos Ultron, uma inteligência artificial criada pelo Tony Stark pra proteger a Terra, que acabou se tornando sentiente e começa a ficar obcecado com a extinção humana. Foi escrito e dirigido pelo Joss Whedon e trouxe todo o elenco de volta. Aqui nós temos um festival de CGI que funciona como no primeiro filme. Vingadores, a Era de Ultron foi o décimo primeiro filme do MCU, custou 365 milhões de dólares, até ali o segundo mais caro, e arrecadou uma grana grandiosa. O filme arrecadou um bilhão e quatrocentos e cinco milhões de dólares. O Velocity Furiosa 7 foi aquele filme absurdamente grande, e que também foi bastante triste por causa da perda do Paul Walker. No filme, a equipe retorna para os Estados Unidos com uma anistia pelos seus crimes, e eles tentam agora viver uma vida normal. De novo, quando o Deckard Shaw tenta vingar o seu irmão, o vilão do filme anterior. O filme é o primeiro a acontecer depois de Tokyo Drift. Além de ter cenas muito malucas e que desafiam a gravidade e as leis da física e a lei do universo. Esse filme começou com uma coisa bem negativa. Com a morte do Paul Walker antes do final da produção, o filme teve que ser terminado com os irmãos dele, ficando no lugar dele, só que não atuando exatamente. Porque aí o rosto dele foi colocado no rosto dos irmãos. O filme arrecadou sozinho um bilhão e quinhentos milhões de dólares. E como eu disse que ia ter muita coisa da Marvel, Vingadores. Era 2012 e estreava o Vingadores. Mais um dirigido e escrito pelo Josh Whedon. Foi a primeira vez que os heróis da Marvel estavam juntos para derrotar o Loki, que estava tentando conquistar a Terra para o Thanos. O filme é um festival de visuais, é um ótimo... Ah, meu Deus do céu. Deixou todo o fã, todo o nerd, todo o fã da Marvel feliz. Muito lucrativo. O filme foi tão elogiado que foi até indicado ao Oscar de melhores efeitos especiais. Mas não é só isso. Como a gente já está indo para o quarto filme de Vingadores, que promete passar esses dois bilhões, nós ainda temos mais um nessa lista, que é dos Vingadores. Ou seja, todos os filmes de Vingadores provavelmente vão quebrar mais recordes e recordes. Vingadores estreou em 2012, foi dirigido pelo Josh Whedon e arrecadou um bilhão e quinhentos e dezoito milhões de dólares. Jurassic World. É muito difícil falar esse nome. Jurassic Park já era uma franquia extremamente conhecida e cult e... Tia das grana. Mas agora que Jurassic World voltou, vocês não têm ideia da grana que Jurassic Park está juntando. Lançado em 2015, o filme se passa 22 anos depois do último filme de Jurassic Park. E foi a segunda maior bilheteria do ano. Dirigido pelo Colin Trevorrow, o filme tinha o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard como protagonistas. Arrecadou 1 bilhão e 671 milhões de dólares. E claro, teve a sua sequência recentemente, que também passou do 1 bilhão. E eu não falei que ia ter mais Vingadores nessa lista? Então toma, Vingadores Guerra Infinita. O 17º filme do MCU é Vingadores Guerra Infinita, um filme grandioso dirigido pelos irmãos Russo e que estreou esse ano. No filme, os Vingadores, os Guardiões da Galáxia, tendo a impedir que o Thanos destrua metade da população do universo. As sequências de Vingadores e Vingadores Era de Ultron teve críticas extremamente positivas e arrecadou uma grana gigante. Vocês não têm ideia? Vou falar agora. Ele se tornou o primeiro filme de herói a passar dos 2 bilhões e o quarto filme da história a passar dos 2 bilhões de dólares. O filme arrecadou 2 bilhões e 46 milhões de dólares. Star Wars, o despertar da força. O filme que estreou no final de 2015 prometia muito mais filmes de Star Wars e que tinham um hype absurdo. Afinal, anos e anos sem filmes de Star Wars e ali era uma promessa absurda de novos filmes, novos personagens. No filme, nós temos a Rey, o Poe Dameron e o Finn tentando encontrar o Luke enquanto lutam contra a Primeira Ordem. Dirigido pelo J.J. Abrams, nós temos aqui a maior bilheteria de 2015. Embora ele seja praticamente uma cópia de tudo que já foi feito na franquia, ele é a maior bilheteria de todos. O sétimo filme da franquia arrecadou 2 bilhões e 68 milhões de dólares. Agora a gente vai ao rei, Titanic. Todo mundo conhece Titanic, né, gente? Não tem como não ter visto, não tem como não ter chorado, não tem como não ter visto nenhuma vez na vida. Eu vi umas 20 vezes. Quem nunca? Titanic estreou em 97, foi dirigido pelo James Cameron e tinha o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet como protagonista, Jack e Rose. Membros de classes sociais distintas, eles vivem um amor proibido dentro desse navio e acabam participando da desgraça. Indicado a 14 Oscars, ele ganhou 9 e foi o primeiro filme a arrecadar 1 bilhão de dólares. Além disso tudo, uma curiosidade interessante é que o James Cameron gravou os destroços do verdadeiro Titanic pra criar os sets. Isso é sim maravilhoso. De primeiro, o filme arrecadou 1 bilhão 840 milhões de dólares. Até que foi relançado em 3D e arrecadou mais 300 e poucos milhões. E Titanic é a segunda maior bilheteria da história com 2 bilhões 187 milhões de dólares. E o primeiro continua sendo Avatar do mesmo diretor. Dirigido pelo James Cameron, Avatar começou a produção em 94, mas não tinha tecnologia suficiente ou nem tecnologia que fizesse o que James queria. Então, no começo dos anos 2000 que eles começaram a criar a língua dos personagens, o filme tem atores como Zoe Saldana, Sam Wardington e a Sigourney Weaver até o Steven Lang também que conta a história dos humanos colonizadores de Pandora que põe em risco uma tribo de nativos no planeta. O filme foi indicado a 9 Oscars, ganhou 3 e foi a maior é a maior bilheteria da história. E isso porque a gente ainda não falou do filme que vai estrear em 2020, 2021, 2024, 2025 que o James gravou sua maior parte de uma única vez. E até agora, Avatar tem 2 bilhões 788 milhões de dólares. Essa é a maior bilheteria da história até o momento. E aí, o que você acha? Você já viu todos esses filmes? Porque provavelmente você ajudou esses filmes a serem tão bem sucedidos, viu gente? Então me diz aí nos comentários, será se tem algum aí que você não viu? É claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!